E olha só que coisa boa, o segundo prêmio no valor de 7 mil reais saiu aqui pra Maria do Carmo da cidade de Varginha. Eu já cheguei aqui e quero conhecer essa história, vem comigo. O que você tem a dizer, o que vocês tem a dizer aí pra quem tá vendo hoje vocês receber esse prêmio no valor de 7 mil reais? Compre Minas Capes que ganha, viu? Eu sou a prova viva. Trabalhei por muito tempo com o Senac, trabalhei muito tempo com o Cefete e de repente nós paramos em 2016, foi o último ano. E de repente comecei a trabalhar com o Ramita em casa, estamos aí até hoje, né? E esse 7 mil reais vai ajudar também de alguma forma nesse seu negócio? É algo que te ajuda, possibilita mais no seu trabalho ou é direcionado só mesmo pra construção? Direcionado somente pra construção. Somente. Entendeu? Isso aí é presente pra construção. E com certeza vai adiantar bastante o processo lá, né? Vai, muito, muito mesmo. Que final do ano nós já estamos lá. Vocês aqui parecem ser, assim, muito família, né? A gente nota ali. Então é um cantinho pra família poder usufruir juntinho com vocês também? Sim, com certeza. Na verdade, diz que até vai juntar as malas, né? Porque pra ir morar os netos, tá tudo de provou. Vamos poder reunir nesse cantinho especial? Ai, vai, com certeza. Foi lá então na lotérica do senhor, né? Pagando conta que vocês compraram o Super Minas Capes. Sim, foi. Verdade. Pagando conta, recebi. De volta. Oh, glória a Deus. Esses boletos foi bom pagar, hein? Pagou e recebeu 7 mil de volta. Que denso, hein? E eu já estou aqui com ela, Maria Helena. Ela que vendeu esse prêmio e agora já enterou quantos, Maria? Cinco prêmios. E é o primeiro bóton que ela recebe. Olha aí, Maria, o seu bóton de vendedora pé quente. Parabéns, viu? Obrigada. Compre o Super Minas Capes que vocês ganham. Aê, comemora, gente! Uhul!